Olá, família! Olá, estudantes! Aqui é a Teacher Karine. Estou passando rapidinho para reforçar as orientações das atividades de inglês da semana passada. Recadinho para a turminha do primeiro ano. Se você tiver impressora em casa, você pode imprimir a folha de atividades e colar no seu caderno de inglês. Se você não tiver impressora, desenhe em seu caderno a personagem que você mais gostou. Pode colorir. Quanto à salada de frutas, você pode usar as frutas que sugerir ou simplesmente substituir por frutas que você tem em casa. Se não tiver fruta, vamos brincar de faz de conta. Recadinho para a turminha do segundo ano. Se você tiver impressora em casa, você pode imprimir a folha de atividades e colar no seu caderno de inglês. Se você não tiver impressora, desenhe em seu caderno dois espelhos e dentro de um a personagem que você mais gostou e no outro a personagem que não gostou. No exercício dois, você irá fazer os sete anões. A branca de neve, a bruxa e o príncipe usando o material que eu sugeri. Ou você pode criar o seu próprio material. Use a imaginação. Recadinho para a turminha do terceiro ano. Se você tiver impressora em casa, você pode imprimir a folha de atividades e colar no seu caderno de inglês. Se você não tiver impressora, desenhe em seu caderno sua parte favorita da história da Cinderela. No exercício dois, você irá construir o castelo e a carruagem da Cinderela usando o material que eu sugeri. Ou inventando e criando seu próprio material. Me surpreendam! Recadinho para as turminhas do quarto e quinto dos anos. Se você tiver impressora em casa, você pode imprimir a folha de atividades e colar no seu caderno de inglês. Se você não tiver impressora, desenhe em seu caderno os objetos do caça-palavras ou faça um vocabulário. Exemplo, palavra CAT. Você pode desenhar e do lado escrever CAT. Ou, fazendo o vocabulário, você pode escrever CAT e ao lado GAT. No exercício dois, você irá desenhar o seu final para a história dos músicos de Bremen. Use a sua criatividade. Nesta semana, iremos relaxar um pouco com os games. Iremos aprender nos divertindo. Vá tentando e mexendo até conseguir. Have a nice weekend. Tenha um agradável final de semana. Beijos da Teacher Karine.